Eu choro quando vejo a dimensão do teu sacrifício Este é um vício de ser perfeita que não passa de um suplício Se não fosses tão forte estarias a camada num hospício Hoje em crescer me consegue ser mulher Ninguém quer saber o que insinuas ou porque amas És só um objeto que não queremos saber das tuas lulas Mulheres só válidas noas dizem as nossas mentes turvas Podes mostrar mais no teu olho já soubo curva Carlos estava indigente e botrando e dama Carlos estava doente e foste a mãe e foste a ama Quando eu estava descrente foste o apoio e foste a mana Hoje em catamar tu tem mais cinco quilogramas Epidemia de opiniões sobre a tua fisionomia Vem nessa profissia atrás do seu limite Querias uma utopia onde podias ser poesia Mas nós estamos preocupados com as tuas linhas e se linhas Só querias sentir-se a tua essência Eu vim se abraçassem e contemplassem a tua inteligência Sentissem tudo o que sai da tua alma e transcendência Não fossem o estético que promete minha aparência Eu sinto a dor desse teu povo Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor desse teu povo Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Eu sinto a dor com a viagem da gente Obrigado.